Vem atacando a Guaradilho, entregou na direção de Tita, prepara-se o garoto, toma a posição pela meia esquerda, levantou um bolão na ponta direita para Toninho, matou no terreno, ainda caminhando, prepara-se agora o lateral, bateu o Carlos Alberto, entrou na área, atirou, violento, é golaço! Gol! Aço, 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 Toninho, camisa número dois, quando eram decorridos trinta e três cravados de luta na etapa inicial, agora no placar bratesco, um Toninho dois, zero meu filho! Velosa volta, agora o Bigo de Campo até Andrade, daí um bolão para Tílio, tem condição, lá vem ele caminhando, deriva agora pela ponta, colocado na quina da área, perigosa, invadiu o limite penal, rolou atrasado a Reinaldo de Canhota, na trave, volta a Tita, emendou, vai entrando, é gol! Já vem, gol! 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 Flamengo! 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 Tita, camisa número nove, quando eram decorridos vinte e cinco cravados de luta na etapa final, agora no placar dos tubos e conexões tigre, Flamengo! Dois, Toninho, dois e Tita, nove! Náutico! Zero meu filho! Vai bater o tiro livre a equipe do Náutico, Cleber Leite! Exatamente, barreira do Flamengo compacta, praticamente todo mundo na barreira, Corey! Vai ser batida a pauta, prepara-se agora Douglas, quarto zagueiro da equipe local, também colocado o número quatorze, Evaristo, mas é Douglas quem ajeita o couro carinhosamente no terreno, é dentro da meia lua da área perigosa, prepara-se, entra agora, é Douglas quem vai bater, bateu e gol! Reinaldo! Gol! Reinaldo, camisa número nove, quando eram decorridos trinta cravados de luta no segundo tempo, agora no placar do ponto frio, Bonzão! Flamengo! Dois, Toninho, dois e Tita, nove! Procure! Um, Reinaldo, camisa número nove! Bola para Reinaldo, Reinaldo entregou a Marquinhos, deu agora na direção de Cleber, atirou, monumental defesa de Raul, soltou, atirou, Silvano, é gol! 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 Silvano! Camisa número quinze, quando eram decorridos quarenta e um cravados de luta na etapa final, agora no placar dos tubos e de conexões tigre! Flamengo! Dois, Toninho dois e Tita nove! Não, Tita! Também dois, Reinaldo nove, Silvano, camisa número quinze! Está o fim do dia seguinte. Jai a moza, apoiai dar, seu A 않았a dicoabem,